Porque para chegar a Deus lá, só chega pela humildade, senão não chega. Então é por isso que eles são os puros de espírito. Para chegar lá a Deus sem ser pela pureza e pela humildade. Todos aqueles que chegaram a ser santos, ou são santos, são os bem-aventurados, porque já estão nos céus, já chegaram. Isso significa dizer assim, essa é a bem-aventurança. Vamos dizer, o Dés Mandamento determina cumprir. A bem-aventurança é como se fosse o caminho para chegar nessa plenitude da luz. A bem-aventurança é a que nós vamos ver o período. Obrigado.